E aí gente, eu sou a Mark e hoje eu vou mostrar um experimento que eu fiz esses dias com vetorização aqui no Inkscape, utilizando a minha mesa digitalizadora. Apesar de ser um tutorial mais voltado para quem está usando mesa digitalizadora, que era uma dúvida que o pessoal lá no Discord teve, me perguntou se eu vetorizava com o mouse ou com a mesa digitalizadora, eu acabei fazendo esses testes e trouxe aqui nesse vídeo para vocês. E a resposta seria que dá para fazer com as duas coisas. E se você só tiver aí o mouse para se virar, segue o tutorial tranquilo que vai dar para fazer a mesma coisa, só que lógico que com o mouse algumas coisinhas é um pouco mais difícil, mas eu acho que vale o tutorial. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é importar um desenho que eu já fiz. Esse desenho pode ser feito tanto no papel como no digital, não faz diferença, você só precisa de uma base para você começar a vetorizar, porque eu acho que se você fizer assim só de cabeça já começando a vetorizar, sem qualquer desenho, sem qualquer base, eu acho que vai ficar um pouquinho complicado. Então eu pelo menos gosto de fazer assim, eu sempre faço um rascunho de alguma coisa e depois eu começo a vetorizar. Você tem duas formas de fazer isso aqui no Inkscape. Ou você pode arrastar da sua área de trabalho o seu desenho aqui para dentro, ele já fica aqui certinho, ou você pode vir aqui em File, Import e escolher a sua imagem para vetorizar. Para alinhar isso aqui, se você não quiser ficar fazendo manualmente para ficar bem aqui na grade certinho, você pode usar aqui o X e o Y e colocar em 0, ele vai ficar bem centralizadinho. Só que aí vocês vão ver que aqui nas bordas tem uma sombra, e aqui tem um contorninho. Você pode tirar isso aqui também. Com o Shift e Ctrl e D, a gente vem nas propriedades do documento. E aqui do ladinho em Border, você pode tirar toda essa borda, e aí fica livre assim, que é como eu mais gosto de utilizar, ou você pode tirar só o Border Shadow aqui para ficar mais tranquilo. Eu vou deixar sem nada, mas você pode deixar do jeito que você quiser, ou só com a borda, ou com a linha e com a borda. Eu vou tirar tudo. E aí eu vou novamente alinhar aqui, no centro, essa imagem. Se você acabou de instalar o seu Inkscape, talvez você não veja essas caixas de diálogo que estão aqui do lado. Mas vai ficar tranquilo você abri-las, porque do lado de cada uma, tem o atalho referente a cada uma delas. Agora eu vou usar essa caixa de diálogo aqui, chamada Layers, que são as camadas. Ela vai funcionar basicamente igual aos outros softwares que você já deve conhecer. A primeira coisa que eu vou fazer é mudar o nome dessa camada para ficar tudo mais organizado. Então isso aqui seria uma preparação do documento. Então eu vou clicar com o botão direito aqui nessa Layer 1, e vou renomear para Sketch. Depois eu vou travar essa camada para que não corra o risco de a gente ficar mexendo nisso aqui. Eu vou travar ela aqui nesse cadeadinho, e vou diminuir a opacidade para uns 18% eu acho que dá para enxergar. Tem que ser o suficiente para você conseguir enxergar o seu desenho bem. Então, nessa camada aqui eu não mexo mais e ela já está prontinha. Nesse botão aqui de mais, a gente vai criar uma nova camada, que é onde eu vou fazer os meus testes. Eu vou começar a fazer a Line Art nessa camada. Então, vou poder colocar aqui, pode ser o nome que você quiser, vou colocar Line Art. E agora a gente começa a fazer os testes. Mas antes eu queria mostrar uma coisinha importante aqui no Inkscape, que é uma coisa básica, que você precisa entender logo de início, a diferença entre um objeto e um Path. Então, se eu criar aqui dois quadrados, aparentemente eles parecem a mesma coisa. Mas não, esse do lado direito é um Path, e esse aqui é um objeto. Então, como é que surge um objeto aqui? Se você criar qualquer forma dessas aqui, um quadrado, ou um círculo, ou esse tipo de forma aqui, mais especial para você fazer triângulo, estrela, esse tipo de coisa, você automaticamente está fazendo um objeto. Mas se você usa esse tipo de ferramenta aqui, uma BZR, você está criando Paths. Porque a gente consegue controlar esses nós aqui. E é basicamente isso que a gente tem aqui nesses quadrados. Esse é um objeto, veja que a gente tem círculos aqui que a gente pode transformar essa forma de um quadrado para um quadrado com bordas arredondadas. E esse aqui já não tem, a gente tem nós para a gente controlar. Basicamente, é essa diferença entre um e outro. E para transformar um objeto em um Path, a gente pode vir aqui em Path e usar esse atalho aqui, Object to Path, e aí ele já se torna um Path. Eu estou mostrando isso aqui agora, porque a gente vai utilizar isso aqui mais para frente. Então é só para dar uma introdução a isso. Bom, temos três ferramentas principais que eu acho que você vai querer utilizar para fazer a vetorização aí, que é essa daqui, essa daqui, e essa daqui. Os atalhos aqui no Inkscape é um pouquinho complicado, mas eu acredito que dê para mudar. Basta aqui vir em Preference, é uma coisa que eu nunca fiz. To Interface, Keyboard Shortcuts. E aqui você consegue mudar alguns atalhos. Eu vou deixar assim mesmo. Eu vou acabar clicando aqui na ferramenta, já que eu não conheço muitos atalhos, e eu clico e venho fazer. Então eu vou mostrar como é que funciona isso aqui agora. Eu vou basicamente utilizar a ferramenta 1, que é esse lápis aqui, e essa 3 que está mais para uma caneta. Mas você também vai utilizar bastante, você pode utilizar bastante, essa Bezier Curves, que funciona clicando e arrastando. E aí você vai fazendo curvas perfeitas. É uma ferramenta bem legal para quem utiliza o mouse. Pelo menos foi assim que eu comecei a fazer a vetorização aqui no Inkscape. Mas hoje eu vou utilizar principalmente esse lápis aqui, e essa canetinha aqui de baixo. Vamos usar primeiro o lápis. Para fazer basicamente todo o contorno desse personagem, eu vou utilizar o lápis mesmo. E aí eu vou mostrar alguns detalhezinhos aqui que podem ajudar você aí nesse processo. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer um risco qualquer aqui. Vou deixar aqui na configuração padrão para a gente modificar. Eu vou fazer um risco qualquer. Aí você vai notar que isso aqui não está uma linha. Era para ter um contorninho, né? Para fazer tipo um contorno de lápis mesmo. Isso acontece porque aqui em Fill & Stroke, a gente está com o preenchimento ativado. Então o que eu faço? Eu venho aqui e coloco no Paint. E aí aqui em Stroke eu ativo ele. E aí ele vai começar a sair com o traçado. Por aqui mesmo você já consegue controlar algumas coisas. Por exemplo, se eu quero uma outra cor para esse traçado, eu posso modificar aqui. E aí o próximo traço já vai ficar nessa mesma cor. E é bom que talvez você verifique aqui em Pencil, nessas configurações em Preference, se essa opção aqui está ativada. Porque aí pode ser que se você deixar nessa outra opção aqui, ele não pegue essas configurações para o próximo traçado que você fizer. Então eu deixo sempre aqui nessa primeira opção. Outra coisa que você pode controlar aqui também é o Stroke Style dele. Então você pode aumentar ou diminuir a grossura desse traço. E pode até adicionar uns outros efeitos aqui, como o tracejado, por exemplo. Aí tudo que você for fazer vai ficar nesse jeito aqui, nesse padrão que você definiu. Eu vou deixar no padrão normal. Né? No padrão. No padrão normal. Eu vou deixar aqui no padrão. E eu vou escolher uma corzinha qualquer para ele. Então quando eu fizer o meu próximo traçado, ele vai estar na cor que eu escolhi. Deixa eu só colocar a cor rapidinho aqui. F5, 40, D4, FF. Só para a gente visualizar melhor. Eu vou selecionar aqui com essa ferramenta do atalho F2, tudo isso, e vou apagar para a gente ter uma área de trabalho um pouquinho mais limpa. Você clica fora, seleciona tudo, e delete. Então basicamente é assim que funciona o padrão disso aqui. Vou deixar um pouquinho mais fino. Ok. Aqui em cima a gente tem algumas configurações interessantes. Eu vou ficar aqui só nessa função de shape e no smooth. Em shape, esse aqui, esse tipo de traçado aqui que a gente tem, está no padrão dele. Mas a gente tem outros tipos de shape também para trabalhar. Então, tem esse daqui que é o in. Então, o que acontece com ele? Vou dar um zoom aqui para a gente visualizar melhor. Ele começa grosso e termina fino. E temos o alt. Ele começa fino e termina grosso. Tem esse daqui que eu gosto muito, que é de elipse. Então, ele traz um traço que eu acho que é o que a maioria quer fazer quando está virtualizando. Ele é um tracinho bem interessante. E essas outras aqui que a gente vai ver agora. Uma delas, pelo menos. Essas primeiras aqui são as configurações padrão. Eu vou deixar aqui em 9 por enquanto porque a gente vai criar o nosso próprio brush para controlar isso aqui. Então, como é que a gente faz? A gente vai criar um shape qualquer. Então, muitas vezes, eu utilizo esse tipo de shape aqui. Então, uma elipse, um pouquinho mais de esticadinha. Então, o traço vai começar fino, vai engrossar e vai terminar fino também. E aí, a gente vai ajustar isso aqui aonde? Aqui no cantinho. Eu vou tirar esse contorno aqui em Stroke Paint. Em fio, eu vou para encher. E aí, você pode escolher a cor que você quiser. Eu vou colocar a cor da minha Line Art. Ou melhor, eu vou deixar isso aqui preto para vocês verem uma coisinha daqui a pouco. Então, com essa ferramenta aqui do F2 ativada, eu vou selecionar cada nó desse das pontas e vou clicar aqui para deixar a pontinha bem fininha. Isso aqui já vai funcionar para a gente. Vou até deixar um pouco menos esticada. E aí, a gente tem a nossa forma. Agora, a gente vai selecionar essa forma e dar um Ctrl C. Então, ele vai copiar esse padrão aqui. Vamos selecionar o nosso lápis novamente. E aqui em Shape, em vez de a gente escolher um desses aqui padrão, que está pré-definido, a gente vai escolher Bend From Clipboard. Então, agora o traço que eu fizer vai seguir esse padrão desse shape que a gente fez aqui. Então, isso aqui é como que fosse o nosso brush mesmo. A gente copia ele e a gente define aqui em Bend From Clipboard para ele copiar esse padrão. E agora já funciona perfeitamente. a gente pode começar a fazer a line art do nosso personagem. Algumas coisas influenciam quando isso aqui está dessa forma. Eu deixei aqui mais ou menos preto. Agora que eu vi que não está preto realmente. Então, eu vou deixar aqui preto. Aí, eu vou dar Ctrl C. Toda vez que você fizer alguma alteração, você dá Ctrl C. E aí, aqui já vai estar ativado. E aí, vai funcionar perfeitamente. Então, se eu copiar essa forma aqui, fizer algumas alterações para ficar melhor para mim, o tamanho dela vai influenciar também nesse resultado. Então, eu vou deixar o menor porque eu achei que estava um pouco grosso o traço. E eu vou mudar a cor também agora. Vou colocar a cor que eu fiz lá para a outra linha de arte para ficar igualzinho. Então, a cor é 5D0832FF. Então, já temos uma nova cor aqui. Vou dar Ctrl C. E agora eu vou fazer a minha linha. Aí, vocês veem que já está respondendo direitinho. Então, basicamente, você faz o seu shape aqui do jeito que você quiser. Dá um Ctrl C. Vem aqui, deixa nessa opção. E aí, ele já vai estar funcionando de acordo com a sua cor. Então, Ctrl C. Está funcionando. Ctrl C. Funcionando. E aí, para não alongar muito o processo, eu já vou copiar as formas que eu já tinha dos meus shapes. Mas antes, eu vou mostrar uma coisinha rapidinha. Se você for criar um tipo de shape que é retangular e não fizer esse processo de transformar em path, olha o que acontece. Ctrl C. Ele não responde. Mas, se você fizer qualquer tipo de formato aqui com uma elipse e der Ctrl C, aí ele já funciona. Então, aparentemente, com a elipse, você nem precisa transformar aqui em path. Você só vai transformar em path até se você quiser fazer o que eu fiz aqui. Que é transformar um pouquinho o formato desse shape que você criou. Mas, na dúvida, eu acho que é mais interessante você sempre transformar isso aqui em um path. Então, vamos testar aqui transformando em path. Ctrl C. E aí, a gente desenha e ele já respeita a forma retangular do shape que a gente criou. Então, por isso que é importante você transformar em path. Então, eu vou só pegar as cores e os brushes que eu já tinha feito e vou colar aqui rapidinho para que a gente agilize um pouquinho mais esse processo. Então, esses são os brushes que eu criei. E aí, eu vou só testar para ver se está tudo funcionando. Ctrl C. Seleciona o lápis. Verifica se está na opção lá certinho e faz o traçado. Ctrl C. Seleciona o lápis. Verifica se está certinho e faz o traço. Então, está tudo funcionando. Outro detalhe legal é o smooth que tem aqui em cima. Se você deixar sem o smooth a sua forma vai sair um pouquinho tremida. Principalmente se você estiver fazendo isso aqui com o mouse. Mas, se você aumentar esse smooth um pouquinho ele vai suavizar esse traçado. Até mesmo com o mouse você vai conseguir trabalhar e vetorizar isso aqui. Eu vou usar a mesa mas você vê que os traços aqui esse aqui eu estou fazendo com o mouse agora vão sair perfeitos também. Aí você vai controlar o smooth aqui de acordo com a sua necessidade. Então, vou só testar alguns brushes aqui para ver com o que eu vou começar. Então, esse está muito grande. Ok. Então, agora a gente já tem tudo pronto para começar. E é só fazer o contorno do seu personagem normalmente se você estiver fazendo com mesa ou com mouse não faz diferença. Eu vou acelerar um pouquinho o processo nessa parte porque é basicamente a mesma coisa. A gente já configurou tudo e é só começar a fazer o trabalho. Uma coisa interessante de você ter vários brushes várias predefinições aqui no cantinho é que você pode selecionar rapidamente como eu fiz agora. Eu estava fazendo com uma ferramenta um pouco mais grossa essa parte aqui do braço só que aqui eu precisava de um traço mais fino. Então, é só você vir aqui copiar a sua forma que já está mais fininha está um brush menor e aí você vem e faz o seu detalhe. Isso aqui é muito interessante e agiliza bastante o processo. Outra coisa que você pode fazer também é controlar esse traçado aqui clicando com essa ferramenta aqui do F2. Então, você vai vir aqui se você der um zoom você vai ver esse circulozinho aqui. É uma outra forma de você controlar mais rápido a espessura do seu brush também. Então, você pode deixar um pouco mais grosso ou mais fino e controlar isso manualmente em cada traço que você fizer. Vou desativar isso aqui para ficar um pouco mais fácil e aí você vai controlando do jeito que você quiser. Então, mesmo com o seu brush pré-definido ali você ainda pode controlar isso aqui por aqui. em casos como esse daqui que um traço passa por cima do outro a gente pode utilizar a borracha. Então, como é que a gente vai fazer? Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Eu vou selecionar essa ferramenta aqui e eu vou selecionar um dos traços. Vou selecionar o traço que eu quero apagar. Então, eu selecionei esse traço aqui e agora eu vou selecionar a borracha. Se eu passar aqui ele vai apagar parte desse traço que eu fiz. Então, isso aqui facilita bastante o processo porque você não precisa ficar muito preocupado onde é que você está jogando traço porque depois é só selecionar e apagar o excesso que passou aqui. Vê que ele não vai afetar o traço que não está selecionado. E com isso você consegue continuar o processo tranquilamente. e aí Outra coisa interessante com relação a borracha, é que se eu faço apenas um traço, eu não tenho controle aqui de path dele. Então, eu só tenho esse tipo de controle, que é pra aumentar a espessura ou diminuir a espessura desse traço. Agora, se eu passo a borracha, ele já vira um path. E aí, eu vou controlar os nós dele. Então, por isso é que em algumas partes, onde eu passei a borrachinha, eu tenho nós pra controlar. E onde eu não passei, eu consigo ainda controlar a espessura do traço. Mais um detalhe que você pode utilizar aqui no Inkscape, é mover a sua forma com essa primeira ferramenta aqui do atalho F1. Então, você fez lá um traço que não ficou muito bem posicionado. Você pode usar ela pra mover. Utilizando a mesma ferramenta de lápis, você pode fazer formas um pouco mais retas, dando dois cliques entre um traço e o outro. Então, de repente, se você precisa desse tipo de padrão, você faz um traço, dá dois cliques, vai pro outro. Dois cliques. E ele faz esse tipo de formato. Em alguns momentos, talvez você precise utilizar uma ferramenta como essa daqui. Então, pra fazer esse pingentinho aqui dele, eu prefiro utilizar essa ferramenta do que a do lápis. Aí fica a sua escolha misturar um pouquinho as ferramentas. Aí o que eu faço com ela? Eu venho aqui em Fill & Stroke, vou tirar o Fill e vou deixar só o Stroke. Aí eu posso controlar ele aqui em Stroke Style. Bom, com a nossa Line finalizada, eu posso até desativar essa camada de Sketch aqui, que eu não preciso mais dela. Então, já terminei o meu desenho. E essa camada aqui, né, onde tá o nosso Sketch, eu posso até... Ou eu posso excluir, apertando nesse menos aqui. Ou eu posso simplesmente esconder, clicando nesse olhinho aqui. Então, a nossa camada Line Art tá tudo aqui. Prontinho, com esses outros pincéis. Você até pode separar isso aqui, se você quiser. Eu, por enquanto, vou deixar aqui mesmo. Eu vou selecionar todos esses traços aqui e vou dar um Ctrl G pra agrupar eles. Então, fica tudo em uma coisa só. Agora eu vou travar a camada da Line, clicando aqui no cadeado, pra eu criar uma nova camada pra cor. Eu gosto de separar pra eu ter o maior controle de cada camada e de cada etapa do desenho. Então, vou travar aqui no cadeado. Crio uma nova camada. E vou criar a cor base pra ele. Você pode criar aqui quantas camadas você achar necessário. Como aqui vai ser a cor base, eu vou até deixar aqui cor base. Eu vou deixar ela embaixo da camada Line Art. Porque senão, quando eu for colorir, ela vai ficar em cima. Deixa eu colocar aqui um shape de outra cor. Se eu for colorir com essa camada da cor base em cima da Line Art, a cor base vai ficar em cima da Line Art. Por isso que a gente coloca a cor embaixo da linha. E aí pronto. Vai ficar tudo certinho o teu desenho. Pra fazer a cor, eu faço de duas formas. Aí vai mais do que você preferir mesmo. Ou eu uso essa canetinha aqui do Shift FC, ou eu uso essa outra do Contra F6. Vou mostrar primeiro essa daqui. Então, com a Draw Brasier ativada, a gente vai clicar em toda a extensão. Você nem precisa fazer o contorno, assim, clicando e fazendo isso aqui. Você pode fazer também, se você preferir. Mas você pode só ir clicando aqui nos limites do seu traço. E aí você vai contornar todo o desenho. A gente vai pegar aqui apenas a silhueta pra fazer a cor base dele. Se você acabar clicando sem querer, igual eu fiz aqui, você pode selecionar essa ferramentazinha aqui, do atalho F2, clicar nesse formato que você tava fazendo, e continuar o seu traço. A partir desse quadradinho que vai ter aqui, ó. Você clica nele e continua. E aqui eu tô clicando com o mouse mesmo, porque eu acho mais rápido pra mim. E aí, nesse processo, a gente já tem a cor base da nossa vetorização. Se você clicar nela, né, com essa ferramenta aqui, a F1, ferramenta de seleção e transformação de objetos, a gente pode vir aqui novamente em Fill & Stroke, e você pode mudar pra cor que você quiser. Ou você pode selecionar a ferramenta conta-gotas e escolher a cor que você quiser, como eu fiz aqui na minha paletinha, né, que eu já deixei aqui pronta. Então, pra cor da pele, é essa daqui. Agora, o processo é basicamente o mesmo. Antes, eu vou ajustar só uma coisinha aqui que eu não vi, eu deixei passar, que é isso daqui. Mas não tem problema, aqui tem que ser vazado. Então, eu vou fazer uma forma. A forma desse vazamento, vou mudar de cor só pra gente visualizar aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar essa forma e vou selecionar esse rosa aqui, que a gente acabou de criar, a gente vai ter essas duas formas aqui. E o que que a gente vai fazer? Path, Exclusão. E aí, pronto. Já temos o nosso formatinho certinho. A partir daqui, o processo se repete. E aí, você pode criar uma camada pra cada parte do desenho, se você preferir. Ou pode fazer tudo na mesma camada, só que talvez dê um pouquinho mais de trabalho. Então, essa é a primeira forma que eu utilizaria pra colorir o desenho. Mas você pode fazer isso aqui de uma forma mais livre também. Por exemplo, selecionando essa ferramentinha daqui, do Ctrl F6. Então, eu vou fazer em outra camada, pra gente não confundir tudo. Então, aqui ficou a cor base. E eu vou criar uma nova camada de teste aqui pra cor base também. Eu vou escolher essa ferramenta aqui. E vou pincelar aqui pra gente ver. Então, dessa forma aqui, com essa ferramenta, a gente também pode utilizar pra colorir. Aí, o que que você faria? Vou mostrar aqui só rapidinho. Aí, você ia colorir no limite do seu traço. E aqui em Width, você pode controlar o tamanho do teu brush. Então, pode deixar grandão pra preencher umas áreas maiores. E pode deixar pequenininho também. Pra ir fazendo os detalhes. A tensão que a gente vai ter que ter, quando a gente utilizar esse método aqui, é que ele vai ficar todo, a cada pincelado, olha, ele vai ficar tudo em partes separadas. Isso aqui acaba carregando bastante aqui no Inkscape. Então, o que que a gente pode fazer pra resolver isso, né? De tantas pinceladas que você vai dando assim, ele vai criando mais e mais formas. E essas formas tem vários nós aqui dentro delas, ó. Isso fica gigantesco. Pode ser que seu Inkscape feche em algum momento. Então, eu vou selecionar tudo isso aqui. Eu vou vir aqui em Path. Então, eu vou clicar nessa opção aqui pra unir todos esses Paths. E aí, você vai ver que a quantidade de Paths já reduziu bastante. Outra coisa que você pode fazer ainda, né? Se não tiver do seu agrado, é selecionar tudo também, vir em Path e colocar Simplify. Então, ele vai simplificar ainda mais essa quantidade de Paths. E depois você pode só ajustando tudo isso pro formato que você quiser. E quando faltar algum nó, você pode dar dois cliques aqui nessa forma. E aí, você vai adicionando mais nós aqui na extensão do seu desenho. Essa aqui é uma outra forma de fazer, se você não quiser ficar utilizando muito essa ferramenta aqui. Onde você vai ter que sair fazendo vários cliques. Então, você pode colorir normalmente o seu desenho. Só tomando cuidado pra não deixar isso aqui muito gigante. Então, você vem. Seleciona tudo. Vem em Path. Une esses Paths. E Simplify. E aí, o que sobrar no meio, você pode excluir. E pode ir ajustando esses nós aqui, né? Você pode excluir com Delete. Seleciona e deleta. E pode ir controlando esses nós aqui, do jeito que você quiser. É uma outra forma que você pode utilizar. Mas eu vou apagar isso tudo. E eu vou colocar essa camada aqui pra sombra. Só pra mostrar que é o mesmo processo. E dessa vez eu vou utilizar a DrawBase App, que eu acho que eu vou ter mais precisão com ela aqui pra acertar. Então, é o mesmo processo. Aí só certifica que as outras camadas estão travadas, nessas camadas que você não quer mexer. Deixa a camadinha selecionada que você vai usar. E aí, o processo é exatamente o mesmo. Clica, arrasta pra fazer a curvinha do jeito que você quiser. Você pode usar o Alt também pra parar aqui. Aí você vai clicando. E contornando o seu desenho com essa ferramenta aqui. Aqui eu vou colocar esse outro tom de rosa pra essa sombra aqui, que eu já tinha escolhido. E aí, uma coisa legal é que você não precisa ficar perdendo tempo deixando cada coisinha aqui dentro do desenho. Vê que eu deixei passar bastante aqui da nossa Line Art. O que a gente vai fazer? Eu vou destravar outra camada. Da cor base. Vou copiar esse shape. E vou colar aqui na camada de sombra. E aí eu vou travar novamente a cor base, ó. Vê que eu vou deixar ela escondidinha. Mas antes de travar ela, eu vou colocar essa camada de sombra. Exatamente aonde a gente tem essa outra camada aqui. Pra ficar aqui no mesmo lugar certinho. Então, eu seleciono as duas formas. Vou vir aqui no Align. E vou alinhar. Bem no centro. Então, a cor base tá aqui. Vou travar ela. E a sombra tá aqui, exatamente no mesmo lugar. Só que na mesma camada que a gente fez aqui pra sombra. Então, eu vou selecionar agora essas duas formas. Vou vir em Path. E Interseção. E aí eu vou ter só esse formatinho aqui prontinho. Posso ativar novamente a cor base. Pra eu visualizar tudo. E tá pronto. E assim você vai fazer o processo inteiro. Utilizando algumas ferramentas aqui e outras ali. Pra você fazer todo esse processo. E é basicamente assim que eu faço esse tipo de trabalho aqui dentro do Inkscape. Utilizando basicamente essas três ferramentas aqui. É um processo um pouco trabalhoso. Mas é interessante tanto pra quem faz com a mesa digitalizadora. Ou pra quem faz no mouse. Vai funcionar igual. E é o mesmo processo. Eu acho que vale a pena tentar. Deixa aquele like pra gente. Se curtir o vídeo. Compartilha. E se ainda não for um aprendiz. Se inscreva. Até mais aprendiz.